Pensou em comprar portas? Fala com São Gabriel Portas. Se você tá reformando ou construindo, então, olha, não pode perder essa, viu? Por quê? Aqui ele tem todos os modelos que você pode imaginar de portas. Inclusive, essa linha nova, né, Fernando? Essa linha é exclusiva São Gabriel. Linha SG, uma mais bonita que a outra. Você que tem problema de espaço aqui na São Gabriel, isso acabou, terminou. Venha correndo. São portas articuladas, né? Que você economiza realmente muito espaço, viu? A gente vai falar um pouquinho também de preço. Por quê? Porque São Gabriel tem um preço, gente, que, ó, uma porta como essa aqui, tá? Articulada. De embuia com batente e ferragem. Completíssimo. Embuia. Isso. Oito parcelas de R$25,00 apenas. Já vai com batente? Com batente e ferragem. Olha aí, batente e ferragem. Por esse preço, corre pra cá, tem muito mais pra você. Porque eu falei, modelos de portas aqui, quanto você tem, Fernando? Ah, tem mais de mil modelos de portas. Venha correndo, porque eu tenho certeza que você vai encontrar o que você procura para a sua obra, sua residência, sua reforma, preço baixo, com qualidade e variedade, é só aqui na São Gabriel. É, e tem madeira maciça também, né? Sem dúvida. Porta-balcão, pra você que procura, a sua sacada vai ficar muito mais bonita. Medido R$1,20,00 por R$2,10,00 em arco na madeira de embuia. Oito parcelas de R$45,00 apenas. Olha aí, gente. Portas internas, externas. Pode correr pra cá. Tô vendo que você tem algumas janelas também, né? As janelas, vitrô. Tudo que você procure. Aceitamos todos os cartões de crédito. E facilita muito o pagamento também. Então tá reformando, construindo, enfim, vai precisar comprar uma porta? Corre pra São Gabriel, portas que você vai encontrar, com certeza, deu pra ver aqui, né? A quantidade de portas que ele tem, é impossível de você não achar que você tá procurando. Facilita o pagamento, ele facilita bastante também. Qual o endereço aqui, Fernando? Olha, aqui é a Avenida 19 de Janeiro, 679, na Vila Carrão. Continuação da Avenida Conselheiro Carrão, com amplo estacionamento. Telefone? E sempre tem uma São Gabriel próxima de você. Sapopemba, Penha, Vila Guilherme, Feguesia do O, Campo Limpo, Santo Amaro, Pupcê e São Bernardo do Campo. São Gabriel, portas. Venha correndo.